Fala corredores, tudo bem? Boa noite. Não tá entendendo nada, né? São 19 horas no meu Tonton Adventure e já é boa noite. Nós estamos aqui, quem conhece, ó, quem acompanha os vídeos já sabe, ó, olha aqui atrás, aqui, estamos no Monumento aos Pracinhas, mais precisamente no Aterro do Flamengo, aqui atrás de mim, a Bahia de Guanabara, aqui a Marina da Glória, lá atrás, ó, o Pão de Açúcar, pra fazer o que? Hoje nós vamos correr uma corrida noturna, hoje é a Run The Night, prova organizada pela Iguana Sports, que tem 6 e 12 quilômetros. Eu nunca corri a noite no Aterro, foi a minha primeira vez, já trouxe os mínimos pra poder tentar iluminar pra vocês, não sei como é que vai ficar, mas a prova é uma prova totalmente diferente pra mim, que já tô careca de correr aqui no Aterro, porque o meu irmão vai correr comigo, o meu irmão Hugo Boaé, pra quem acompanha o nosso Instagram, lá no início do ano ele começou a correr, comprou o seu Tonton, tem treinado com a equipe dele lá da minha cidade, lá em Cataguase, em Minas Gerais, aliás, vai vir um monte de gente pra correr com ele aqui. E eu vou tentar acompanhar a corrida dele, porque o moleque é canela seca e tá voando, então é uma corrida totalmente diferente, vai ser emocionante, espero que vocês acompanhem, vocês gostem. Eu vou tentar acompanhar ele, vamos ver aí como é que vai ser, mas antes de mostrar a corrida e tudo que vai acontecer nessa tarde belíssima, estardecer aqui, muito bacana, vamos mostrar como é que foi a retirada do kit ontem na Centauro, tava bastante gente, nunca vi tanta gente ao mesmo tempo lá, e já já a gente mostra os bastidores, a largada é 20h30, então vai ser à noite, já já isso aqui vai ficar tudo escuro, mas vamos lá, vai ser muito bacana, prova que promete grandes desafios, numa distância que eu nunca corri, 12km é totalmente diferente de tudo que eu já corri. Então, sem mais delongas, tá valendo mais um programa quilometragem. Bora lá! Tchau! 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 E aí corredor, locutor, o que é que manda prender e soltar aqui? Tem que a gente pode esperar da prova e como é que é a dificuldade de ficar só olhando e não correr? O coração fica assim, ó, triste, triste, bate muito triste, dá vontade de sair correndo, ainda mais à noite, porque eu prefiro correr, então é bom demais. Essa é a Run The Night, no ritmo da noite, de novo aqui no Rio, hoje, Silvio, 6 e 12km, não vai vir a chuva, porque o Silvio falou, vai chover, vai chover, não vai chover aqui pelo aterro, uma prova lindona, e ó a galera como tá, mostra, mostra, ó, tá bonito demais, programa quilometragem acompanhando, e Silvio, eu quero ver você na linha de chegada, fechado? É nóis! É nóis? Eu não vou poder correr, eu vou só falar, vem ele, programa quilometragem completando, Run The Night! Qual é a corredora, a expectativa pra correr a Run The Night? Não chover, a maior expectativa é essa, mas se Deus quiser, não vai chover, e a gente vai fazer uma prova super legal. Vem pra tempo ou passear? Vem pra tempo, né? A gente fala que vem pra passear, mas no fundo, no fundo, a gente vem pra tempo. Boa prova! Obrigada! Beijo, galera! E aí, meus amigos corredores, quem conhece esse rapaz aqui, é contra ele o negócio hoje, ó, esse é meu irmão. Fala aí, qual a expectativa da prova de hoje? É, primeira vez correndo 12, a expectativa é boa, a gente tá treinando direto, mas sempre dá aquele nervosismo, né, primeira vez, 12, não sei, vamos ver. Ah, assim, tô confiante, acho que vai dar, já corri 10, mas vamos ver. Assim, o clima tá bom também, não tá muito quente, e a noite, vou dar plano, acho que vai dar. E aí, eu ou você primeiro? Quem vai chegar? Ah, eu acho que é você, pô. Vamos ver. Façam suas apostas. Quem vai chegar primeiro, eu ou o Canela Seca aqui, ó? Acho que vai ser ele, hein? De nada. Bom, então, pra ver o que vai acontecer, já já, vamos pra largada e o bicho vai pegar. Bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiros quilômetros da Run The Night, o atirro tomado pelos corredores, tem muita, muita gente. Somos aí quase 7 mil inscritos, caminhada, corrida, dos 6 ou 12 quilômetros. No início, tá comigo aqui, ó. Se eu vou acompanhar ele até o final, se eu vou ter gás, já já nós vamos saber. Nunca corri numa terra à noite, aqui é uma região meio esquisita pra correr, como dificilmente eu venho treinar aqui. mas, assim como de dia, muito bonito também. Não choveu, a previsão era de talvez chovesse. Tá um pouquinho abafado, mas é normal pro Rio de Janeiro, né? E vamos que vamos, percurso já mais do que conhecido. E é uma distância que eu nunca corri, que é 12 quilômetros. Nem 10, nem 16, 12. Vamos ver o que vai dar. Tranquilo? Por enquanto, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, então. Estamos chegando no primeiro retorno, percurso aqui dos 12 quilômetros. São duas voltas no aferro. Nós vamos aqui até a metade, altura aqui da churrascaria porcão. E volta lá pra largada. Passa de novo e aí chega. Beleza? Vamos pro retorno. Primeiros três casos de prova. A princípio, tudo dentro do planejado. Tamo aí tentando acompanhar o ritmo do menino aqui. E vamos que vamos. Não choveu. Tá um pouco abafado. E a experiência de correr no aterro à noite até agora, muito boa, confortável. Percurso aqui já é muito conhecido. Amado por uns, rodeado por outros. Mas quem corre no rio, se não correr no aterro, dificilmente vai correr uma prova na cidade. 90% das provas são aqui. Começam, terminam ou passam por aqui. Eu diria que é o maracanã das corridas. Claro que guardado as devidas proporções, né? Só pra vocês entenderem. Então assim, primeira experiência de correr aqui à noite. Bacaninha. Tô com a lanterna. somente pra facilitar a gravação. Não precisa de lanterna. Só nesse ponto aqui que tá apagado o poste, mas daria pra correr tranquilamente. É como se estivesse correndo na rua normal. É até muito mais claro do que correr na orla, por exemplo. É bem tranquilo. Muita gente, inclusive, passando por aqui pela pia, questão de segurança também, muita gente me pergunta como é que tá aí? Cara, tem seus problemas, como toda grande cidade tem. Se você tá pensando em deixar de correr no rio por conta da violência, cara, não tá bem assim não. É óbvio. que não tá fácil. Mas também não é só a desgraça que a gente vê na TV, não. Eu corro todas as noites na orla, na lagoa, tá? Devido às... Se você levar aí medidas de segurança, tá tranquilo. E as provas sendo de dia aqui, tranquilasso também. Então se você deixar de correr aqui, por exemplo, maratona, meia, Wings for Life, City Half, vai deixar de correr à toa. Porque a mesma violência que tem aqui, tem São Paulo, tem BH, tem Recife, é porque a TV fica aqui, né? Então, meu amigo, não vai nessa, não. na dúvida, manda um comentário aí, manda mensagem pra gente, pergunta aí, é isso mesmo? Te respondo com o maior prazer. Não tivemos nenhum problema durante todo o ano, e olha que eu não sou daqui, posso falar, tranquilamente, zero problema. só pela TV, ninguém está de casa, beleza? É isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui na altura do Museu de Arte Moderna, pra fazer o segundo retorno, e aí já próximo, a metade da prova. É isso aí. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Tranquilo? Tranquilo. Vamos que eu vou. Vamos lá. Boa prova. E agora é virar, e já chega na metade da prova. Então, respira, vai ter um gelzinho ali, e vamos pra segunda volta. Valeu. Valeu, obrigado. Gelzinho, a prova dá o gel durante o percurso. Se você, como ele, nunca tomou gel, calma, vamos guardar no bolso, e ali na frente tem água. Aí dá uma segurada, toma o gel e tomada por cima. Ok? É por isso que eu canso de falar pra você, corredor, leia o regulamento. Não é só pagar o boleto, não. No regulamento e no mapa da prova, indicava que tinha no KM6 o gel. Se você nunca tomou gel, não sei se é uma boa experimentar. O ideal é experimentar ele em algum treino. Então, por exemplo, você sabia que ia fazer essa prova, e você leu o que tinha gel, mas você não corre 12 nos seus treinos. Então, você usa o gel no 10. Pra poder ver como é que é. Fala um treino simplesinho, passeando, pra poder ver como é que funciona o gel no organismo. Porque tem muita gente que toma ele a dor de barriga na hora. Dependendo da marca, dependendo do sabor. Então, é muito importante você não experimentar na prova. E quando for tomar o gel na prova, o gel foi entregue ali poucos metros antes da água. Dá 10. Ok. É isso aí. Por quê? O gel é muito doce. Se você botar ele na boca, fica colando na boca. É uma merda. Assim, logo em seguida, tendo a água, você toma a água, e aí o princípio dele de funcionamento dá certinho. Beleza? Explicado o gel de carboidrato? Se você nunca tomou gel, dá do recado. Seu amigo nunca tomou gel, mostra pra ele esse vídeo. Aproveitando, que eu vim pra treinar com o meu irmão, né? Pra correr com ele. Ele é muito rápido. Aproveitei e fiz o quê? Botei o Kenny Racer no pé, né? Estão fazendo os testes dele. Fila Kenny Racer 3 NIT. Levíssimo, bonito, confortável. Pra fazer aquele treino com a prova pra voar. Já fiz vários treinos com ele. Treino de tiro, treino de rodagem, e hoje a primeira prova oficial com ele. Até agora, se saiu super bem. Vou botar imagens dele aí, ó. Muito bom o tênis. Vou continuar testando. E em breve, o vídeo do review completo do tênis do nosso canal, beleza? Então se inscreve no canal aí. Não deixe de acompanhar. água geladinha, aliás, hidratação 100%. Botaram ele em dois pontos, mais o ponto do gel. Então nós ficamos com cinco pontos de água, percurso de 12K. Nota 10, igual nota 10. Olha lá. Não falei? Quer canela seca? 12K tranquilo, um sabadão à noite. Quente, né, mano? Bafado, né? Melhor que chuva, né? Pô, meu, melhor. Vamos lá. Não tem problema. Sábado à noite, cara. Muita gente indo pra balada. A galera tá aqui tomando o aterro do Flamengo. Uma prova que vale a pena. Você, que tem dificuldade de acordar de manhã cedo, ou que trabalha, prova noturna, geralmente é sábado, é uma excelente oportunidade. Porque não tem desculpa de, ah, perdi hora. Ah, não consigo acordar. E depois da prova aqui, vai ter um show. Tá a banda lá. Então assim, é corrida, é balada, é pra não ter desculpa de praticar exercício. Nós estamos aí finalzinho de novembro, chegando o verão, todo mundo. Já falei. esquece o projeto verão. Vai ter a vida inteira. Mas muita gente começa a correr. A partir de agora, excelente prova pra começar. Corre os seis, e aí vai evoluindo ao longo do ano. Beleza? aproveitar, agradecer e parabenizar a Iguana Esportes, organizadora do evento. Nossa parceira, liberou nossa participação na prova. Muito obrigado. Próxima prova da Iguana no Rio. Rio City, Ralph Meraton. Quer conhecer essa prova? Tem o vídeo de dica do percurso, e tem o vídeo da prova do nosso canal. Se você pensa em fazer a Maratona do Rio ou a meia, essa prova é um excelente treino e é imprescindível pra você mandar bem na Maratona da Caixa ou na meia. Principalmente se você, assim como eu, se ferrou. Brincadeira. E vai fazer o desafio Cidade Maravilhosa ano que vem. Então, procura aí Iguana Esportes. Rio City, Ralph Meraton. 21k. Larga do recreio. Chega em São Conrado. Um dos percursos mais lindos do Brasil. Pega só praia. Parabéns. Enquanto a gente corre, o aterro respira. Esporte. Ali, ó. Pelada comendo. Do lado de lá. Futebol. Skate. Vôlei. Tudo ao mesmo tempo. E você aí no sofá. Já falei. Sabe o sofá. Aproveitar e falar, né? O Hugo já foi, né? Vocês viram que o Hugo é canela seca. O meu objetivo era acompanhar ele até o gel. Pra poder acompanhar a experiência dele. E foi sucedido. Ele foi e foi embora. Tô segurando o ritmo. Por quê? Porque amanhã de manhã não façam isso em casa. Amanhã de manhã eu vou correr uma outra prova que você vai ver no próximo vídeo. Então já se inscreve no canal aí pra não perder. Eu vou correr 5K e conhecer a Quimpe da Boa Vista correndo. Repetindo. Não façam isso em casa. Não tem necessidade nenhuma de correr uma prova à noite e a outra outro dia de manhã. Tem que ter um período de descanso. Eu vou porque eu tenho que cravar. a culpa é de quem meu irmão tá correndo muito. A culpa é dele. A culpa é dele. Qualquer produto TomTom com desconto vou deixar o link da site da TomTom nós temos cupom de 10% de desconto. Entra no site os nosso cupom ganha na hora não é sorteio. Agradecer a fila tênizinho bacana já testei o Kenneracer 3 3 e agora o Kenneracer 3 Knit. É a evolução da linha até agora tênis perfeito. Não tenho o que reclamar. Agradecer a Mantle hoje correndo com a nossa camisa verde. Você que quer comprar a nossa camisa tava pedindo aí ó finalmente tá à venda. Manda um e-mail pra gente Prog Kilometragem arroba gmail.com E aí manda lá qual tamanho que você quer masculino e feminino tem a pretinha tem a verdinha já já tamo despachando pro Brasil inteiro. Mais uma vez iguana valeu e queria aproveitar confidenciar com vocês uma coisa na última quinta-feira eu fiz meu último treino antes da prova. E eu tenho todos os meus treinos salvos no estravo eu tenho no tom-tom mas o meu repositório de treinos desde lá de 2013 quando comecei a correr estão no estravo todos os treinos treino de esteiro também coloquei manualmente. Quando eu descarreguei meu treino de quinta-feira deu vontade de vestir a roupa e dar uma volta no quarteirão faltavam 800 metros pra eu completar 5 mil quilômetros de 2013 de junho de 2013 até hoje 25 de novembro de 2017 eu corri 5 mil quilômetros faz um cálculo aí dá pra ir de onde até onde é muito chão né fico até emocionado de lembrar que lá atrás em 2013 eu mal corria 5 vim correr a primeira prova de 5K aqui no aterro sem conseguir correr 5 e hoje no aterro também depois de tanto tempo eu completar 5 mil quilômetros cara sem palavras então se você acha que não dá é dá acha que é impossível tá aí um exemplo beleza vamos fazer o retorno dele agora parar de falação e chegar vamos voar aí sprint final bora isso aí e aí sprint final sprint final tá na hora vamos chegar então é isso aí Silvio bora tamo lá programa quilometragem tamo junto ou parei para amanhã vamos chegar pra completar os meus 5 mil quilômetros rodados na vida cara nunca que eu imaginei na vida lá em 2013 que eu ia fazer 5 maratonas que eu ia correr 5 mil nunca vamos lá olha é porque faltam pouquinhas passadas é o trechinho final é a reta linha de chegada pra você valeu isotônico mas ó tá quente ponto negativo hein vamos ver aí se vai descer bem porque quente não é mole não vamos lá parabéns olha ela aqui olha ela aqui simbora de gol de marley simbora de gol de marley simbora de gol de marley tem uma metade tem uma metade hashtag só assim tamo junto valeu quente muito quente muito quente primeira metade ótima segunda metade péssima quase um dano mas tem pra chegar todo mundo no 12 todo mundo foi bem completou direitinho ninguém morreu ninguém foi atendido é isso aí teve bom se quer essa é a medalha tá a medalha aí é isso aí parabéns valeu e aí senhores conterrâneos todo mundo estreando cada um estreando a distância tanto no 6 quanto no 12 como é que foi na prova eu melhorei meu tempo pra caramba eu consegui fazer 5 e 35 vezes bom nunca tinha corrido 6 treinado é a primeira prova é a primeira isso aí estreando e aí como é que foi a situação vai continuar correndo com certeza vamos pra 12 isso aí parabéns começando 12 já comecei no 12 mas treinou né treinou né treinei muito o Felipe aí para o nosso treinador mandando muito bem nos treinos e tal eu percorri bem dentro do tempo eu queria que era a próxima de uma hora e tal muito feliz é bruto estou na próxima prova com certeza bem meus amigos vocês já viram aí o final do vídeo né o que deu né fala pra galera aí qual foi o seu tempo fiz em uma hora 12.07 já sabe que ele fez mais rápido que eu né foi uma hora e 16 é meu amigo mas o que interessa e aí como é que foi a sua estreia na distância nunca tinha corrido mais que 10 a gente já tinha feito treino acima de 10 mas não tinha nem conseguido completar o treino quebrei antes de terminar então foi a primeira vez que eu corri 12 mesmo contínuo e a minha intenção era fazer abaixo de 6 assim era minha meta conseguir atingir e assim por mais que não tenha chovido estava bem abafado a corrida toda não teve nenhum momento que eu falei assim não eu posso puxar mais eu posso puxar mais eu estava sempre no meu limite ali mas também procurei dosar procurei controlar acho que quanto mais a gente vai correndo vai melhorando essa maldade de não gastar tudo no começo ainda mais uma prova longa dessa então fiquei bem satisfeito com o resultado então ano que vem vem pra meia correr comigo bom eu espero conseguir vamos tentar é a meta parabéns valeu obrigado a todo mundo principalmente o pessoal da Energiza treinando firme e passando os treinos pra gente com dedicação mesmo dá pra ver que a galera é unida muito legal muito legal mesmo e obrigado a você também porque a sua influência que me fez estar aqui hoje e é muito gratificante poder contratar uma prova dessa é muito bom saber que é capaz de atingir de superar o de um show é muito legal obrigado bem pessoal tá aí mais uma prova completada medalha no peito 12K prova que eu nunca um percurso que eu nunca tinha corrido quer dizer nem 10 nem 16 12 prova que eu tinha 12 tinha 6 um misto de emoções correr com o meu irmão que começou a correr comigo lá em janeiro porque eu ficava buzinando no ouvido dele comprou relógio veio treinando acompanhando e aí agora completar uma prova dessa não esperava né então tá de parabéns todo mundo que completou a prova superou seus desafios tanto 6 quanto 12 muita gente estreou na distância muita gente estreou na prova aqui hoje é uma prova diferente galera que não consegue acordar de manhã cedo correr uma provinha como essa aqui a noite bacana não tem como errar tava bafado mas tava bacana uma prova plana tá de parabéns a iguana um detalhe ou outro tem que ajustar mas no geral tá de parabéns espero que tenham gostado da cobertura foi diferente completei meus primeiros 5 mil quilômetros rodados da vida então tá valendo gostou do vídeo dá aquele joinha compartilha com o amigo corredor compartilha com aquele amigo que tem preguiça de acordar de manhã cedo pra correr procurar as provas noturnas muito boa opção tem 6 tem 12 tem outras provas da iguana também então é só buscar a iguana esportes que acha aí uma prova ao seu contento siga o nosso programa nas redes sociais facebook twitter instagram tudo é programa uma quilometragem programa uma quilometragem com K pra ficar bem fácil usa a nossa hashtag já famosa no instagram programa uma quilometragem tudo junto pra que a gente possa colocar a sua foto no nosso mural de foto semanal e dá aquela mural pra gente se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos alcançar mais e mais pessoas e ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação pra assim nossos vídeos saírem temos soltado vários vídeos ao longo da semana aí você não perder conteúdo assistir sempre em primeira mão tá certo? e até o próximo vídeo valeu tchau 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 Obrigado.